Na sala de preparo de recheios é necessário fogão, uma mesa de trabalho, geladeira, móvel de prateleira, armário para utensílio e pia. Já na sala para trabalho com chocolate, você vai precisar de balança para pesar os ingredientes, principalmente no caso das trufas, fogão ou derretedeira elétrica. A derretedeira elétrica é composta por um recipiente de aço inox, onde será despejado chocolate picado. Sob este recipiente, você encontra a água que é responsável pelo derretimento em banho-maria do chocolate. A vantagem deste equipamento é que basta você programar a temperatura desejada que ele desliga automaticamente. A mesa de temperagem deve ser de preferência de mármore. As mesas de aço inox e fórmica devem ser usadas apenas para trabalhar com pequenas quantidades de chocolate. Além disso, são necessários geladeira, pia, armário para utensílios, mesa de moldagem e cobertura, mesa para empacotamento e uma área para materiais de embalagem. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?